Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu quando estive no Brasil, agora no final de 2018, início de 2019, eu fiz luzes no meu cabelo. Fiz bastante luzes agora no Brasil, que iluminou bem, mudou bastante o meu cabelo. E eu acho que todo mundo sabe, quem tem cabelo louro, assim, cabelo claro, né, tingido, precisa de vários cuidados e tratamento pro cabelo e tudo. Principalmente eu que tenho cabelo bem fininho e pouco cabelo e quebra rápido e tudo. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre como eu estou tratando meu cabelo nesses últimos tempos. Tenho usado, vou falar, vocês vão ver aqui no vídeo, tenho usado vários produtos da Kerastase. Meu cabelo se dá super bem com a Kerastase. Já tive vários problemas de queda no cabelo, depois da gravidez também do Ed, meu cabelo caiu bastante. E eu percebi testando vários produtos que, dependendo do produto que eu estou usando, do shampoo, da máscara que eu estou usando, meu cabelo cai menos ou mais. Então, com os produtos da Kerastase, meu cabelo cai bem menos e fica com aparência, assim, você pegando nele também dá pra sentir bem mais macio e bem mais, cara, de bem tratado e bem mais saudável também. Quebra menos e tudo. Então, ultimamente eu estou usando vários produtos da Kerastase. Mas não só isso, no geral, assim, como é que eu tenho, como é que eu cuido do meu cabelo diariamente e quando estou com um pouco mais de tempo, faço, uso alguns produtos pra fazer uma reconstrução. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Quem tem cabelo claro, com certeza vai se identificar com a trabalheira que é. Mas, enfim, eu acho que eu estou numa fase que combina mais o cabelo assim dessa cor, estou gostando. Mas tem que dar um pouquinho mais de dedicação, né? Porque senão o cabelo fica todo quebrado, fica com aparência ruim, não fica saudável. Então, agora eu estou bem satisfeita de como ele está. Estou até deixando crescer um pouco mais. Mesmo ele não ficando, assim, muito volumoso quando eu deixo crescer. Várias vezes eu deixei crescer e não ficava com aparência boa, ficava com aparência de cabelo quebrado, muito quebrado e não saudável. Agora eu estou bem satisfeita. Então, fiz esse vídeo pra deixar aí pra quem quiser ver. Espero que vocês gostem. Então, esse é o vídeo de hoje. Então, gente, acabei de tomar banho. Meu cabelo ainda está molhado. Vou trocar de roupa e secar. Mas eu queria mostrar o que eu usei pra lavar o cabelo. Eu estou usando, no momento, esse shampoo aqui da Kerastase. É o Nutritive Bansatan 1 pra cabelos finos. Porque, assim, meu cabelo tá com luzes agora, bastante luzes. Então, querendo ou não, deixa o cabelo muito quebrado. E a Kerastase é uma ótima marca, assim. Tem produtos que nutrem bem o cabelo. E o meu cabelo se dá muito bem com a Kerastase. Então, comprei esse aqui de um litro no site da MyStory. É um site de promoções aqui da Suisse. E sempre tem promoção, assim. Então, você compra bem mais barato do que se você comprasse num salão ou numa loja normal. Então, eu tô usando esse shampoo e a máscara também. Não tenho nenhum condicionador. Passo direto máscara. Essa aqui, ó. Tá molhado o que eu acabei de usar. Que é também Nutritive Masking Test também pra fine hair. Também pra cabelo fino. Meu cabelo é bem, bem fino. Então, quebra muito fácil. Então, eu tô numa fase... Desde que eu voltei do Brasil, eu tô usando só esse aqui. Já tá acabando. Esse aqui já é a segunda garrafa do shampoo. Eu gosto, assim, de não... É... Viciar o cabelo, né? Porque é uma marca muito cara. Não dá pra usar sempre. Mas... Então, de vez em quando eu revezo com outro shampoo. Ou da L'Oreal. Ou da John Frida e tal. Mas, ultimamente, eu tenho usado só esse. Porque, como eu disse, meu cabelo tá com luz. Então, ele tá bem sensível e precisando de mais cuidados. Então, eu tô usando isso aqui. Acabei de lavar o cabelo com isso aqui. O meu cabelo cai muito quando faz química, alguma coisa assim. Antes, eu usava bastante produtos da L'Oreal. E toda vez que eu lavava, caía muito o cabelo. Eu pegava uma mão cheia, assim, de cabelo. Meu Deus! Vou ficar careca. E com a Kerastase, não. É... Meu cabelo se dá super bem. Não cai muito. Aliás, tô aqui. Eu sei que é meio nojento. Mas, vou mostrar mesmo assim. Ó, isso aqui. Acabei de lavar o cabelo. Isso aqui foi o que eu tirei do ralo ali. Só caiu. E isso aqui é muito pouco. Sério. Vou dar uma dose, assim. Algumas doses, mais uma força no meu cabelo com esse shampoo e máscara da Kerastase. Até eu começar de novo a reversar com o outro. Depois que eu lavo, o que eu tenho feito, quando eu tô com tempo, normalmente uma vez por semana. Tô tentando fazer uma vez por semana. É fazer um pouco mais de tratamento. Então, tô usando também produtos da Kerastase. Fazendo um tratamento aqui desse Fusio Dose. Fusio Dose, que chama, eu acho. Que é um booster de reconstrução para o cabelo. Quando eu não tô com tempo, agora eu passaria o protetor de calor e ia secar o cabelo no secador. Mas, hoje eu tô com um pouquinho mais de tempo, então eu vou fazer isso. Essa dose aqui, desse booster de reconstrução. Então, é assim. Eu comprei também no site da MyStore. Então, ele vem assim, ó. Tem vídeo da própria Kerastase explicando como é que funciona. Aí vem essa dozona aqui, que se eu não passo de uma vez inteira, eu vou mostrar como é que é. E as doses, na verdade, são controladas por esse aqui, que é o Intensive Reforcing Care. Cuidado intensivo de força para o cabelo, para cuidados danificados e muito ultraprocessados, né? Então, ó. Quando você abre, vem assim. Aí vem aqui explicando como é que funciona. E vem essas dosezinhas. Vem 10 garrafinhas dessa daqui. Já usei duas. Aí é assim. Tá vendo? E vem um aplicador também para você aplicar quando tiver pronto. Aí tá tudo aqui dentro. Aí você faz assim. Você vai abrir essa garrafinha aqui e colocar... Aliás, vai automático. Quando você encaixa o booster aqui, aqui dentro, aí ele passa a dose completa até aqui a garrafinha, para ficar esse aqui cheio. E aí, com esse aplicador, a gente coloca aqui e vai passar no cabelo inteiro. Aplicar assim uns 5, 10... Não direto, assim, um pouco mais longe, aplicando no cabelo inteiro. Massageia um pouco e tem que enxaguar depois direto. É para tirar. Então, eu vou mostrar como é que eu faço. E aí, com esse aplicador, a gente coloca aqui e vai passar no cabelo 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 no cabelo. Então, de volta no banheiro. Tirei já a toalha, meu cabelo ainda tá molhado, assim, né? Já secou um pouco enquanto eu preparava isso aqui, mas ainda tá um pouco úmido. E como é para realmente passar, né? Para passar com o cabelo úmido, lavado. Então, eu vou aplicar isso aqui, essa dose inteira, toda essa garrafinha, no cabelo. E tentar massagear um pouco para, né? Deixar penetrar um pouco, mas não é para demorar muito. É para depois tirar imediatamente. Então, vamos lá. Claro que se você tiver alguém para lhe ajudar, né? Passar em você, ao invés de você mesma ter que ficar, né? Fazendo malabarismo aqui com as mãos para poder... O cabelo inteiro é melhor. Mas eu tenho que conseguir eu mesma aqui sozinha. Então, já tô, ó. Já passei aqui da metade. Já dá para perceber que o cabelo já fica bem, bem molhado. Mas macio, assim. Já dá para sentir imediatamente. Mas vou continuar passando. Bom, então acabou. Só tem essa espuminha aqui. Normalmente eu abro. Esse aqui, né? O aplicador a gente guarda para a próxima vez. E o restinho, assim, eu derromo, assim, na cabeça. E passo assim. Botando um pouquinho de água para passar, né? O resto, para aproveitar bem. E pronto. Esse aqui eu posso jogar fora. E aí eu massageio, assim, bem pouquinho mesmo. Tipo, um minuto. No máximo. Só para ter certeza que não tem nenhuma parte que não está seca, né? Que não tem, que não ganhou, não conseguiu aplicar. Mas eu acho que meu cabelo é tão pouquinho. Ele está um pouco longo. Mas ele é bem pouquinho, ó. Tá vendo? Quando você pega, assim, na mão, não tem muito. É pouco. Então, acho que está todo, realmente, com o produto. Aí eu massageio um pouco. Depois eu vou lá para a banheira tirar. Você vê que não sai muito, ó. Quando eu estou massageando, assim, né? Com o cabelo molhado. Quando eu puxo, ó. Olha só. Não tem quase nada. Eu tenho pouco cabelo que cai. Então, isso para mim já é uma grande alegria. Pronto. Agora, ó. O cabelo já está aqui. Já tirei o produto. Agora, eu vou passar um protetor de calor. É o Blow Dry Care for Dry Hair. É o protetor de escova, né? De ar quente para cabelos secos. Também é da mesma linha do shampoo e da máscara que eu usei. Nutritive Nectar Thermic. Já está acabando. Dá para ver. Ele está aqui. Aí eu passo um pouquinho na mão. E vou passar no cabelo todo para depois secar no secador. Aí, quando eu estou pinteando ele, né? Escovando depois de passar todos os produtos. Já dá para perceber que ele já está bem mais... Não sei. Mais encorpado. Mais pesado, assim. Macio e mais... Mais forte, não sei. Quebrando menos, assim. Quando pintei, ó, quase não sai cabelo depois na escova. E agora, procedimento normal de quase todos os dias. Eu lavo normalmente o cabelo dia sim, dia não. Principalmente agora no inverno. Tem que secar antes de sair de casa. Porque não dá para sair com o cabelo molhado. Eu vou secar com o secador agora. Pronto, a primeira parte já foi. Normalmente eu divido o cabelo em três partes. Essa é a primeira. Aí a segunda, eu divido essa parte aqui de trás. Divido com a mão mesmo. Já estou acostumada. Antes eu dividia com o pente. Mas agora eu já sei. E aqui... E aqui, essa parte aqui da frente é a terceira parte. Aí eu prendo aqui com a piranha. Essas partes aqui não se misturam mais, né? Essa aqui já está seco. Você vê como meu cabelo é fininho, ó. Você vê quando você pega tudo junto aqui, ó. É muito pouco, tá vendo? Mas já dá para perceber a diferença. Sério mesmo. Quando pega assim, quando faz esse tratamento com o Booster Reconstruction. Realmente o cabelo reconstruído, viu? Fiz isso na semana passada. Eu acho que quanto mais faz, né? Mais você vai vendo a diferença, assim. Da primeira vez foi uma coisa. Da segunda foi outra. Mas agora que eu já estou fazendo algumas vezes. Olha, já dá para perceber realmente que o cabelo está bem, 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 bem tratado. Então pronto. Vou secar agora essa segunda parte. Pronto. Primeira e segunda parte já estão secas. Olha só. Não sei se vai dar para ver, né? Com certeza não dá para sentir. Mas não sei se vai dar para ver aqui que tem a luz aqui do banheiro. Mas olha, tá? Nada quebrado. Sabe quando você passa o dedo assim, quando o cabelo está quebrado, Você vai sentindo que ele está todo arranhando, assim, sua mão, seu dedo, assim, Quando você vai passando. Agora não. Ele está todo uma coisa só, assim. Bem, realmente, bem macio. Isso faz uma diferença danada quando você tem cabelo claro, né? Quando você faz luzes, porque danifica bastante o cabelo. Então tem que ter um pouco mais de atenção. Bom, então agora eu vou secar essa última parte. A vantagem é ter cabelo fino, né? Pouco, assim, é que você seca rapidinho. No instante eu seco aqui. Acho que 10, 15 minutos no máximo eu seco. Então pronto. Vou secar essa parte agora. Esqueci de falar. Se alguém quiser saber, eu uso esse secador aqui da Philips Thermo Protect 2200 Watt. Esse daqui, ó. Ele tem também duas intensidades de calor e do vento. Bom, pra finalizar, porque depois que ele, né, seca com o secador, ele fica, às vezes, assim, meio frisado. Eu uso esse óleo aqui, que é um reparador de pontas, né? Um óleo finalizador. Esse é da L'Oreal. Então põe um pouquinho aqui. Espalho. E passo pra ele tirar esse fris. Principalmente nas pontas. Pronto. Agora é só escovar, pentear do jeito que quiser. Aqui eu tenho um pouquinho mais de óleo do que o normal, mas... Mas tá pronto. É isso. Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dicas de tratamento de cabelo ou de cuidar de cabelo com mechas e tal, podem deixar aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.